Olá família, sejam todos bem-vindos, gente, hoje é sexta-feira, sexta-feira é o dia de rap aqui no canal e hoje eu quero trazer aqui uma reação de um rap, o sétimo Hokage, mano, o rap do Naruto queria pedir que você deixasse o seu like pra eu poder trazer, vamos assistir junto? Vem comigo Então vem, vem Nerd Hits Meu, Naruto é Naruto, mano Sidney Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiável E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar a volta por cima igual ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cristo um garoto sozinho, chocado por tantos chinobis da vila da folha Olham pra mim, mas não venham meninos, só vem disfarcer de um demônio rabuza Eu não tive família, ninguém pra chutar, meu choro precisa ir apanhar muito pra ainda sobreviver Olha eles com ódio, não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Não vou morrer enquanto ali não vou realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode ganhar no dar, eu vou fazer vir a verdade Naruto do Mark, vai ser Hokage Não desacredita, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é desistir Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, tenta não me rendir Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Eu não vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Churiki Mas a vontade do fogo nunca se apague Tudo até que minha vida acabe Usa é de me rogar O que é isso? Pra mim era vença ou morra Controlando a raposa Uma esprova de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparando pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto a dar com a minha palavra Eu não duvido, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não vou praticar Eu não do que é isso que eu sou Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, tenta não me rendir Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Então eu nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Churiki Mas a vontade do fogo nunca se apague Tudo até que minha vida acabe Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aplaudir! O primeiro canal de rap nerd do Brasil Mano do céu, gostei mano, gostei Rap do Naruto, o sétimo Hokage, eu não sei você mano Mas os raps do Naruto pra mim são os melhores Pega aí ó, Marvel, Dragon Ball, One Piece Pega tudo Pega tudo aí que tu quiser E eu não sou fanboy hein Eu sou um cara que, eu tô sendo apenas realista Eu acho os raps do Naruto muito melhores E esse aí não foi diferente, gostei Gostei pra caramba, muito legal Naruto emociona, Naruto, história do Naruto né mano História do Naruto é uma história muito massa E esse retorno de 7 minutos tá bom cara Eu curti pra caramba Só acho que, vai que eles poderiam ter feito um rap maiorzinho né É que eu tô na lembrança do vídeo anterior aí Que era aquele rap de 10 minutos se eu te lembro Mas enfim, espero que tenha gostado da minha reação Se gostou deixa teu like Eu te espero no próximo vídeo tá E te prepara, quadros novos Conto com teu apoio hein Deus abençoe a sua vida Ah, só uma coisa pessoal Tchau 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 Tchau